Amores, amores, bom dia, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um dia, né? Mais um vídeo pra vocês. Já é domingo e eu acabei de vir no mercado. Gente, a tua cabelinha tá crescendo em minha... Olha isso. Acabei de ir no mercado, gente. Eu ia filmar lá pra vocês, né? Pessoal, é cheio de música, né? E aí, aquelas músicas bem bombadonas, ó. Como é que eu vou gravar, gente? Como é que eu vou falar? Aí eu vou ter que narrar tudo. Eu não gosto de narrar. Eu narro, mas eu não gosto, mas... Enfim, o rapaz chegou agora pra entregar as compras. João Paulo foi trabalhar e... É, gente, domingo. João Paulo veio ontem a noite e foi trabalhar. Aí a gente vai pra... Um casamento hoje. O que foi? A gente vai pra um casamento, sabe? E aí... Tô corrida. Tem que fazer almoço. Tenho que... Guardar a compra. Quero... Quero lavar meu cabelo. Dar uma hidratação. Né, gente? É isso. Mas eu vou mostrar as compras pra vocês, tá? Vem comigo. Gente, ó. Eu comprei em mercado normal. Porque como o João Paulo foi trabalhar e a gente ainda vai no casamento. A gente vai sair aqui de casa três horas da tarde. Então, três horas da tarde, gente, é assim, ó. Passa assim, ó. Né? Já são oito horas da manhã. Aí se eu fosse esperar o João Paulo vim do trabalho pra ir no açaí ou no atacadão, gente, não ia dar tempo. Então a gente comprou logo tudo aqui mesmo. Acabou? Acabou. Olha aqui, gente. Vocês acreditam que isso aqui deu seiscentos reais? Ah, mentira. Verdade. Ó. Deu seiscentos reais isso aqui. É caro a lei. Tá caro. Tá tudo caro, Mário. Em todo lugar. Em tudo quanto é lugar tá caro. Mas primeiro a gente vai tomar café, gente, que eu tô varada de fome. Comprei aqui pão, mortandela. E eu que se não comer, eu fico com a minha cabeça. Pois é, que tem que alimentar, né? Tem que alimentar a cabeça. Aí, gente, daqui a pouco eu mostro tudo pra vocês. Os meus vão me ajudar a organizar aqui as coisas. E é isso. Meninas, deixa eu explicar pra vocês. Não comprei carne. João Paulo vai passar lá no açaí porque ele tá trabalhando lá perto. Aí ele vai sair. Ele tá numa fazenda, aqui em Petrolina mesmo, sabe? Aí quando ele vier, ele vai passar lá pra poder comprar carne e ovos. Aí compra batatinha, cebola, cenoura. É só o que a gente compra, gente. É batatinha, cebola, cenoura, coentro. Aí tem muitas pessoas... Muitas... Algumas meninas que falam assim... Nossa, ela não compra fruta direto. Gente, eu compro. Só que eu não compro em excesso. Compro uma dúzia de banana, laranja, essas coisas. O menino vai comer no dia a dia. Às vezes eu não tô nem gravando, gente. Sabe? E outra, eu não compro direto. Essa é a minha realidade. Eu não tenho como tá comprando direto. É tanto que eu compro farinha de trigo, tapioca. Tapioca, coisas que são pra fazer bolinho, pra fazer pão, pra fazer tapioca, crepioca. Eu compro pipoca. Sabe? Coisa que vai durar a semana toda. Porque eu não tenho, gente, as condições que outras pessoas têm e tá tudo certo. Talvez você tenha condição de comprar fruta direto. Eu não tenho. Então, é isso, gente. Eu não vou ostentar uma coisa que eu não sou, né? Ah, mas você tem muita criança. Gente, meus filhos comem bem. Graças a Deus. Na semana, gente, eu sempre faço coisas diferentes aqui em casa. Sempre, sempre. Sempre tô fazendo verdurinha. Eles amam maionese. Eu tô sempre fazendo maionese pra eles. Uma salada. Então, assim, eu só não compro direto, tá? Só não compro todo dia. Toda hora eu tô comprando uma fruta pra eles. Tá? E outra aqui em casa é muita gente. Aqui em casa são oito pessoas. Então, né? Gente, eu falo assim porque tem pessoas que falam como que se fosse um pecado você não comprar uma fruta, sabe? Nossa, ela só compra biscoito. Nossa, só tem açúcar. Eu sei que só tem açúcar, gente. Eu sei que biscoito já tem açúcar. Nossa, ela não compra uma fruta, sabe? E ela pára não. Aqui os vídeos são muito pequenos, né? Então, não dá pra pessoa ver o que realmente você faz o dia inteiro, gente. E aí, meu povo, Mário tá limpando aqui, ó. Isso ali foi café. Aqui ele tá tomando café e derramou. Ele tá só de zorbão. Gente, o zorbão de Mário é bem grandão. Parece um short, ó. Vai ficar assim. Não tem nada não, né? Aí ele fica assim o dia inteiro. Mãe, já falei. O dia inteiro. Aí o Mário veste uma roupa. Você já tá grande, né, mãe? Eu tô em casa, mãe. Mário, você não é mais criança. Ah, mãe, mas eu tô na minha casa. O que é que vocês me dizem? E se você estiver lá na sua casa? Ele não vai querer ficar assim, não? Ele vai querer ficar com calça, com shortão, esse aí, não. Mário tem 10 anos, gente. É porque ele é grandão, sabe? Mas ele só tem 10 anos, só. Porque ele tá muito só de correca. Aí ele vai reclamar pra eu. Claro, tá errado, né, gente? Não, você é de grande. Mário é grandão, gente. É porque ele tem 10 anos. É porque ele é grandão. Ele tem mais massa que eu. É uma criaçona. Vai lá. E o Ricardo tem 13. Vai lá. Ó, o Ricardo tem 13. Ele tem 13 e o Mário tem 10. E hoje, minha gente, o sol tá quente, viu? Não, não tá quente como ontem. Mas tá um pouquinho. Tá mais nublado. Gente, ontem fez muito calor, ontem. Muito calor mesmo. E é isso, gente. Olha só. Eu comprei essa correntinha. 12 reais. Ela enferruja logo, né? Eu acho que ela fica preta. Mas achei tão lindinha, gente. Aí Joyce já pediu pra ela. É porque Joyce tem, viu? Porque Joyce ama essas coisinhas. Aí eu vou num casamento hoje, gente. Eu vou usar, sabe? Aí, quando a mãe eu dou pra ela. Porque ela gosta de usar, vai pra escola. Coisa de adolescente, né? Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E é isso. Gente, todo grosso esse aqui, ó. Carla, aqui é pra passar o quê? Pra passar a semana, gente. Gente, sim. É isso que eu digo a vocês. Aqui em casa são oito pessoas. O custo de vida aqui em casa, gente, é muito alto. Vocês não tem noção, tá? De alimento aí, gente. Por mês é muito alto o custo, tá? Aí vem carne, vem verdura, vem fruta. Então, imagine. Então, por isso, gente, que eu já sou bem clara, sabe? Eu não fico, ah, eu faço isso e aquilo sem eu ter condições, não, gente. Eu sou bem realista pra vocês. Tô aqui pra enganar ninguém, não. Né? Então, e eu dou graças a Deus. Por quê? Porque essa não é a realidade de muitas famílias. Gente, tem muitas famílias passando fome. Você vai no mercado? Deixa eu falar com vocês aqui rapidinho. É sério. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. É difícil. É difícil João Paulo trabalhar em outra cidade. Tem dia aqui, minha gente, que eu tô tão, tão triste. Porque João Paulo não tá aqui com a gente, sabe? Tipo, várias coisas a gente tá se priorizando sem ter, sabe? É bom ter um marido do seu lado. Você ligar pra ele. Amor, aconteceu algo aqui. Você pode vir aqui? Ele vim. Amor, isso aqui e tal. Trocar um bujão. Fechar uma porta. Pra dormir à noite. Gente, sente falta. Tipo, eu tenho um monte de coisa pra resolver lá no centro. Eu tenho que ir, eu tenho que ir lá, sabe? João Paulo sempre fez as coisas pra mim. E, de uma hora pra outra, fecha todas as portas. Não tem trabalho, não tem emprego. João Paulo tem que trabalhar em outra cidade. Gente, João Paulo passou três meses empregado. Antes dele ir pra esse trabalho. E, enfim, ele foi fazer o quê, né? E aí, gente, por isso que eu digo a vocês. Eu prefiro ele ir lá, trabalhando lá. Porque nós estamos pagando nosso aluguel. Pagando nossa comida. Pagando nossa água. Nosso bujão. Comprando as despesas do dia a dia. Pagando as contas. E se ele tivesse aqui, gente, como é que ia ser? Ah, Carla, Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo, gente. Eu sei. Mas a porta que Deus abriu foi lá. Então, né? Às vezes... E ele lá, ele recebe bem, gente. Gente, se ele não estivesse lá, nós não tínhamos condição de pagar essa casa. O aluguel dessa casa é muito caro. Né? Então, se ele não estivesse lá, nós não tínhamos condição de estar nessa casa. Nesse bairro. Aqui, gente, é um bairro de gente, ó. Que tem dinheiro. Né? Então, é o bairro que mora a minha mãe. É um bairro que meus filhos cresceram aqui. Uns quatro anos atrás, eu morava aqui nesse bairro. Eu morei quase dez anos aqui nesse bairro. Tive que sair. Fui lá pra casinha. Vocês... Acho que muitos daqui me conheciam lá na casinha. E... Passei dois anos lá e agora retornei pra cá. Então, assim, gente. Se João Paulo não estivesse nesse trabalho, Eu não conseguiria estar nessa casa e nesse bairro. Porque esse bairro aqui é um sonho pra qualquer pessoa, gente, que mora aqui. Aqui é muito bom. Aqui é seguro. As casas são seguras. São bem protegidas. Aqui tem duas praças, né? Tem padaria, tem farmácia, tem academia, tem verdurão, tem lojas. Gente, aqui é muito bom. O que você quiser de design, de sobrancelha, manicure, pedicure, cabeleireira. Tudo tem aqui, gente. Então, aqui é um lugar muito bom, né? Então, é isso. Mas o que eu ia falar. Muitas famílias não têm essa realidade. De ir no mercado, gente, com quinhentos reais. Tem família que vive com um salário... Gente, como que a pessoa vive com um salário mínimo, minha gente? Sabe? Eu vou no mercado, quando a mulher vai passando as compras, eu vou olhando, eu... Ah, o quê? Como é? Tudo isso? E é pra uma semana, gente. É pra uma semana. Imagina pessoas que não têm a mesma realidade, minha gente. Então, o fato de eu não mostrar pra vocês eu comprando fruta... Gente... Entendeu? É o mínimo, gente. É o mínimo. Enfim. Que Deus abençoe teu celeiro. Que Deus abençoe a tua casa, tua vida, tua família, teu marido. Em nome de Jesus. E saiba que para Deus nada é impossível, né? Lucas, capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível, né? Então, foi o que o anjo falou, né? Pra Maria. Porque para Deus nada é impossível. Deus faz mais do que a gente imagina. Então, é isso, gente. Bora lá. Bora lá, gente. Olha, aqui é o grosso, né? Ali tem coisas de produto de limpeza. Então, vamos lá. Gente, eu comprei aqui miojo. Para os dias corridos. Comprei três. Seis miojos. Aí, três macarrões espaguete. Gente, esses macarrões... Me tira do... Sabe assim, ó? Quando eu tô muito aveixada, eu faço o macarronando aqui por menino, gente. Aí, gente. Esse macarrão aqui, sempre quando eu tô naquele corre-corre, fazendo a faxina, eu vou lá, faço o macarronado por menino. É isso. Então, três espaguete. Aí, três... Miojo. Gente, esse temperinho aqui é tudo de bom. Esse corre. Eu não sei falar o nome dele direito, mas é corre. Corre. Sabe? Eu não sei pronunciar o direito, mas ele é muito bom, gente. Nossa, ele é muito gostosinho. Aí, dois chachê, ó. Pra fazer bolo. Vocês sabem que agora eu tô viciada no bolo. Três maionese. Gente, de hoje que eu tento gravar, um liga, outro liga, meu pai. Eu não sei nem onde é que eu tava mais aqui, mas eu vou voltar de novo. Ó, comprei seis açúcar, que é pra passar a semana toda. Que eu faço bolo, faço suco, faço café, né? Faz muito café, hein? Comprei doze flocão, gente. Gente, flocão a gente comprava de um e dez, um e quinze. A gente tá comprando de um e noventa, dois reais. E eu só gosto desse, gente, ó. Vita Milho ou aquele Maratá. Não sei se vocês têm na cidade de vocês o Maratá. Mas eu só gosto desse. Então, comprei doze. Aí, comprei aqui dois arroz, ó. Porque aqui já tem três, então faz cinco. Tá vendo? Dois arroz com três faz cinco que tem aqui. Aí, comprei aqui, gente. Deixa eu vir pra cá. Três maionese. Pra fazer maionese, botar no pão, que eu não me gosto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete molho de tomate. Ó, comprei variado, gente. Comprei desse molho de tomate com orégano. Comprei esse bonnonesa. Manjericão, que é uma delícia. Aí, aqui, gente. Uma mostarda. Um ketchup. Um barbecue. Gente, vocês têm costume de comer barbecue? Gente, pensa como é bom barbecue, né, gente? Eu gosto demais. Principalmente se for pra colocar na carne. É muito bom. Principalmente se for pra colocar na carne. Comprei mais um, gente. Eu tenho um aqui. Mas eu comprei outro porque eu tô fazendo bastante bolo. Ó. Tá vendo esse Dona Benta? Eu comprei esse aqui. Esse Doutor Okter, gente, é muito bom. E esse Dona Benta também. É muito bom. Eu comprei mais um. Aí, aqui, gente, eu já tenho duas tapioca aqui na geladeira. Eu comprei outra. Se tem uma coisa que não pode faltar nessa casa, é tapioca. Tá, tá, tapioca. Gente, eu comprei mais uma. Aí, tem duas na geladeira. Faz três. É pra vocês terem noção, gente, do quanto a gente gasta na semana, tá? Aí, aqui também tem duas farinhas de trigo. Eu comprei mais três. Comprei essa sem fermento. Pra mim fazer bolo de leite. Que, ai, eu sou apaixonada. E duas com fermento. Duas com fermento. Uma sem fermento. A ostentação da dona de casa. Café. Comprei cinco. Eu gosto do maratá, gente, mas não tem condições. Gente, aqui é 250 gramas, ó. Tem cidades que o café é de 500 gramas, né? Pois é, aqui não tem. Então, esse aqui é de 250 gramas. Gente, ele tá 10,90. Vocês acreditam, minha gente? E já o café maratá, que é o que a gente mais gosta, tá de 12 ou 13 reais. Em qualquer lugar que você for. Aí, eu apotei por esse. Eu comprei esse extra forte e comprei família. Sei que foi cinco. Tá vendo, ó? Cinco. Também vindo para os macarrões. Gente, comprei aqui seis. Foi seis? Deixa eu ver. Dois, dois, foi. Ó. Comprei dois desse verdinho. Gente, esse do Dona Benta é muito bom, viu? Massa de sêmula, né? Esse aqui é com ovos, eu acho. Não, com ovos. Esse aqui é normal. Esse é com ovos. Qual vocês gostam mais, gente? Eu gosto desse aqui, ó. Com ovos. Sou apaixonada. Demais. Muito bom. Comprei dois, ó. Dois sem ovos. Dois com ovos. E dois desse aqui, gente. Que eu também gosto demais para fazer. Ou na sopa. Ou fazer ele, gente, com creme de leite e sardinha. Fica uma delícia. Vocês não tem noção, gente. Fica muito gostoso. Comprei e façam. Vocês vão ver como fica bom. Fica muito gostoso. Viu? Aí, bora pra cá. Aqui é a notinha, eu vou mostrar pra vocês. É biscoito, minha gente. Aqui é a casa do biscoito. Ó. Comprei. Quatro maisenas de leite. Quatro maisenas de leite. Esses biscoitinhos aqui, gente, que é uma delicinha. Ó. Esses biscoitos pequenininhos assim, ó. Esse aqui é de leite. E esse aqui é biscoito doce normal. Gente, pra comer com chazinho, com carvêzinho. Nossa, o sabor baumilha. É bem gostosinho, né, gente? Esse águia aqui, gente. Que é uma delícia. Salt Plus. Muito bom. Comprei só um. Porque só tinha esse no mercado. Não tem mais nenhum outro. Só tinha esse. Comprei. Aí, dois. Dois Maria tradicional. Também amamos. E comprei assim, ó. Creme Cracker. Tá vendo? Esse aqui é o meu preferido. Creme Cracker Pilar. Desse prêmio, gente. Que é partidinho aqui no meio. Nossa, esse aqui tem minha infância, viu? Sou apaixonada nesses biscoitinhos aqui, ó. E pra os meninos, gente, eu comprei Fortaleza. Que é o que eles gostam. Nossa, Fortaleza já foi muito bom. Hoje em dia não é mais, não. Mas comprei, né? Aí, deixa eu ver o que é que eu comprei mais. Ah, alho, gente. Pra fazer meu tempero caseiro. Comprei alho. Ó. E aqui tem biscoitos. Recheados. Tá vendo? Esse aqui foi o grosso. Aí, margarina. Comprei uma delícia. Pra comer com pão. Essa creme de leite é muito gostosa. E duas dessa pra fazer bolo, gente. Dessa primor aqui, ó. Comprei duas pra fazer bolo. E uma pra fazer... Pra usar com pão. E quando a dona de casa disser que não tem sal em casa, socorro. Comprei um pacote de sal, gente. Vocês acreditam que até sal aqui acabou essa semana? Pois é. Aí, o pãozinho, né? E aqui, gente. Foi esse produto que eu comprei. Que eu tava precisando. Ó. Comprei aqui, gente. Sabonete. Pra Joyce tomar banho. Esse aqui, ó. Sabonete glicerinado. Ela toma banho, gente. Com esse aqui, ó. Se ela tomar banho com qualquer outro sabonete, dá coceira no corpo dela. Aí eu compro sabonete infantil. Pra ela tomar banho. Sabe? Aí ela só toma banho assim. Sabonete infantil. Aí aqui é dos meninas. Comprei dois. O nosso, gente, é Febo. Você já ouviu falar? Febo, sabonete Febo. Pois é. Nós usa dele. Eu e João Paulo. Aí aqui comprei. Pra botar no banho dos meninos. Essa grandona. Close up. E esse aqui pra... Um pra mim. E um pra quando acabar. Quando acabar, esse aqui eu vou e boto esse. Porque as meninas usam muito, gente. Imagina. Seis crianças. Aí eu boto esse no banheiro. Quando acaba, aí até comprar, né? Aí eu boto esse. Esse é sondina, que é muito bom, né? E o outro vai pro meu banheiro. Herbismo, gente. Eu tô usando muito isso aqui. Eu tenho as axilas muito, muito, muito escuras. Né? Então eu usava muito. Aerosol. Eu não tô usando mais, gente. Só uso esse agora. Herbismo. Aí comprei. É... Contonete. Gente. Tava na promoção de 16 reais. Esse aqui, ó. Esse super babosão. Que ele é muito bom. E esse óleo de riso, né? Inclusive, agora eu vou lavar meu cabelo. Vou dar uma hidratação nele. Aí eu, inclusive, vou até hidratar meu cabelo agora, gente. Vou usar esse shampoo aqui pra lavar. Aí tá de 16 reais. Gente, só o shampoo é 11 reais. Né? Então eu preferi pegar assim, ó. Tá de 16. Ó, comprei esse. E esse aqui. Esse aqui é o babosão. Vocês já usaram algum, minha gente? Me contem. Aí eu comprei um ao clareadora. E um veja desse aqui. Que eu amo o cheirinho desse veja aqui, gente. Muito bom. Aí dois detergentes. Um sabão em pão. Desse aqui. Tixa. Gente, eu amo esse tixa. Olha, eu gosto de tixa. Eu gosto de... De brilhante. Gosto de homo, gente. Muito bom. O Minuano também é muito bom, viu? Mas o que tava na promoção era esse. De 21 reais. Então eu peguei. Aí duas águas sanitárias. E um papel higiênico. Desse folha aqui, ó. Folha dupla. Bem branquinho, gente. Muito bom, né? Papel higiênico preto. Ninguém merece. O que é que você quer aí? O que é que você quer? O que é que você tá querendo? Hein? Hein? Olha o que que ela tá cheirando aqui, ó. Que eu compro, gente. Pra ela. Eu compro isso aqui, gente. Pra ela e pra outra cachorrinha. Eu misturo na ração. Aí fica muito, sabe? Eu misturo um só na ração. Aí fica um montão. Aí isso aqui sacia bastante. É a fome delas. Ou no arroz eu misturo. Enfim. Então foi essa, gente. As compras que a gente fez. Então, gente. Foi isso. Deu 600 reais. Deu 596. Vou até mostrar a nota pra vocês. Cadê a nota, minha gente? Onde é que eu botei? Ah, gente. Botei a nota aqui. Deu 596. Fora a mistura que o João vai trazer, né, minha gente? Ah, gente. Você vê que tá na nota. Mas deu 596 reais. Aqui, achei. E 96. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Aí se vocês quiserem ver o valor das coisas. Vocês pegam e vai dando print, tá? Peraí. Deixa eu botar assim. Ó. Aí vocês vão dando pausa aí, gente. Aqui, ó. 596 reais, ó. Tá vendo? Foi o valor que deu. Sobrou isso aqui. Ai, minha gente. Então é isso. Vou guardar agora. Vou cuidar que eu tenho, né, um lugarzinho pra ir. Tentar gravar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu vou tentar. Tá bom? Vou tentar gravar. Vai que eu consiga, né? Vai que eu consiga. Lá no casamento, gente. E eu comprei uma travessa de vidro. Pra levar, né? Pra dar. E é isso. Ah, gente. Olha só que bonitinho que eu comprei. Tapaué. De sal. Deixa eu virar. O ajudante tá aqui, ó. O ajudante gordinho da mamãe. Ele não gosta de chamar de gordinho. Gordinho. É porque ele é o gordinho da mamãe. É um carinho, mamãe. Não me chamam de gordo. Não. Tô chamando de gordo. Chama de gordinho. Gente, olha que lindinha. Foi 30 reais, gente. Aqui tá 39, mas eu paguei 30 reais, ó. Mas eu paguei 30 reais nela. Ó, que linda. Eu vou botar o sal agora. Eu vou lavar. E vou colocar o sal. Olha que linda, gente. Ó. Linda, né? É isso, meu povo. Samuel. Oxe, 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 oxe. O que é isso? Ó, tem água ali, ó. Rola a água. Dá tchau, Mário. Tchau. Você queira no canal. Deixa o like. Ative o sininho. De notificação. Tchau, meu povo. Tchau, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Peace.